Música Isso aqui é o pessoal da excursão que veio A Laudice, LB Turismo Vem aqui Música Dá pra sentar, vamos se organizando Vamos lá, tá bom Opa, vamos lá Vamos lá pessoal Estou descansando Estou descansando Vamos lá pra foto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estela Debrada com estela de Jarao Falar que estava aí Estou assutiando Música 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 e aqui as termas as águas quentes que é bem quente as águas aqui e olha que bonita aqui ó dentro da cidade o rio, rio bonita só que esse não é o rio Uruguai é o rio que diz que deságua no Uruguai que o rapaz do hotel falou bem bonita, mirante eu amo Marcelino, quer mas vai filmar né Nil? filmando ah vou querer Sávio é isso ai Pia Laudice você é boa você não vai filmar você não? não, eu gosto de filmar só igual eu Laudice que organizou a exposição é vamos nós vídeo lá no canal lá ops, vamos lá curtir povo vai lá Sávio oi meu amor 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 oi meu amor, por que você não trouxe coisa lá? aquele coisa de segurar? oi meu amor não é? é que ela não pode ir mago não mergulha com ela ai não, tu é doida? eu não vou pôr ela mago não não, tu é doida? olha que gostoso tia pode ir a espécie oi? oi? E aí 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 Gostoso hein obrigado Tô treinando né Quem Tá louca Quer quebrar comigo né Eu vou continuar daqui a pouco Não vou falar Mas vocês não viram que ele tava bagunçando Não quero Ó pessoal Aqui é o santuário Nossa Senhora do Salete Marcelino Ramos Bom dia Vocês vão rezar né A igreja Aqui é um seminário né Gigante ó Agora vai Aqui Esse é Padre Jean tá pessoal Esse é Padre Jean Já tá pessoal, fiquem à vontade, podem visitar interna quanto externamente No final a gente se encontra na frente ali das imagens, aqui atrás Que legal, né? Lugar bonito Nossa, eu tava dormindo assim, não conseguia segurar o som Oi neném, olha só Cada fitinha aqui é uma promessa, hein? Oi neném, oi meu amor, olha Vem rezar, vem na igreja, vem Vem Oi princesa Tá passeando na estação do hotel, tá? Tá passeando? Tá passeando? Tchau 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 Obrigado por assistir. 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 Aqui é Marcelino Ramos. Nós fiquemos lá, ó. Nós fiquemos lá. Aqui é o prédio lá. Onde tem as termas. Olha que lugar bonito, ó. O lugar bonito. Pessoal, eu quero agradecer em meu nome, em nome do Termas Classic Hotel, a estadia de vocês esse final de semana. Conhecer cada um de vocês tem sua importância. Alguns eu conversei um pouquinho mais, outros menos. Desejar pra vocês um bom retorno. Um bom final do ano aí, que a gente possa se reencontrar com muita paz e muita saúde. Agradecer a nossa guia, né? Obrigada. Como é que é o nome dela que fez? A dona Laudice, que faz um trabalho maravilhoso. E eu falei pra ela o que eu vou falar aqui. Ela almoçando e aqui, ó. Comendo e olhando. Onde é que tava todo mundo. Isso é importante. Porque a guia, a dona da empresa faz a diferença. Quem foi fumado. É, não caiu ninguém, tá tudo certo. Só que eu não é guia. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.